Samanta, muito bom poder falar com você. Eu acompanho a sua carreira faz um tempo. Eu lembro de ver o Surto no teatro, enfim, de estar presente também em vários making-offs, em bastidores de filmes como o Torrique. Então, muito bom te ter nesse encontro virtual aqui pra gente bater um papo. Poxa, obrigada. E é um prazer saber que você conhece a minha história aí de perto, lá da época do Surto, né? Que já são, sei lá, muitos anos, né? Acho que desde 2004 o Surto foi essa época. Chama o gol na sua cadeia no passado. Moço, aqui é mocinha linda, né, porra? É mó gada e, porra, é pro cimeira. Desenvolvi tudo bem. Eu queria que a gente falasse do longa-metragem Não Vamos Pagar Nada, né? Dirigido pelo João Fonseca, que foi lançado recentemente porque a comédia, ela, claro, serve pra descontrair, serve pra relaxar, mas muitas vezes a boa comédia também serve pra criticar, pra colocar o dedo na ferida. E nesse filme vocês falam de assuntos muito sérios, né? Falam de fome, falam de desespero, falam de problemas que são muito comuns na vida dos brasileiros. Eu queria que você falasse desse filme nesse sentido desses temas que ele aborda. Ah, eu acho que o humor é muito eficaz nessa hora da crítica, né? Porque ela acaba fazendo você participar desses assuntos de forma menos, né, na sua cara, menos, de formas menos trágicas, né? Ao invés de você realmente mostrar as cenas da fome do Brasil, você pega esse tema, ou do mundo, né? No caso, assim, que esse texto é italiano, então, mas a fome, infelizmente, é um assunto mundial, né? Acho que o humor pega esse assunto e faz situações engraçadas ao redor do tema que não é nada engraçado, que é a fome. Então, eu acho que você acaba, o humor acaba comendo pelas beiradas ali, né? Você tá vendo, se divertindo, fala, gente, mas eu tô rindo aqui num assunto seríssimo, que é a fome. Aí você tá pensando na fome, você nem... Né, de repente, quando você vê isso de uma maneira mais crua, você já fala, ai, não quero ver isso, mundo desse canal, ai, esse filme só tá em desgraça, né? Então, acho que o humor, ele tem essa malícia. Vou pegar minha bolsa, que eu vou na casa da Margarida pedir um negócio pra gente comer. Não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque as pessoas vão pensar que ele tem dinheiro nem pra comer. E é mentira, João? Eu não vou viver de caridade. Mas a gente tem que viver de alguma coisa, homem. Não! Como é que foi pra você, eu tenho perguntado isso pra todo mundo, pra todos os atores e diretores que estão passando por isso, lançar um filme de forma virtual, ou seja, coletiva, virtual, essa nossa conversa aqui, à distância? Aquele famoso é o que temos, né? É o que tem pra hoje. Né? Então, assim, como diz a minha avó também, que não tem remédio, remediado está. É o que a gente queria estar vivendo. Não, a gente queria cinema lotado. A gente não queria vírus maldito nenhum nesse mundo. Mas a gente, né, também vai ficar aguardando o filme. O que vai acontecendo? A gente não sabe, né? Mas eu acho que a experiência de ver o filme na tela grande, no cinema, é realmente uma pena que não... Nesse momento, né? Não se pode ter isso. Mas a gente tem que se adaptar. Tem também o De Perto, Ela Não É Normal, da sininha de Paula. Ai, é muito maravilhoso também. Foi uma brincadeira incrível lá com Suzana... É, Suzana Pires. Que é uma cena na academia, tem uma cena na boate também, que é... Eu sou uma personal trainer, assim, tipo uma coach, blogueirinha, totalmente falcatrua, que vem uns produtos pra ela, e ela acaba, tipo assim, passando mal. E é muito falcatrua, assim. E é muito também o clichê da coach, do Instagram, que, sabe, que passa dieta, que nunca fez um curso, e que nunca... Mas tá todo mundo seguindo, e eu só não tô abafando, né? Vai começar com essa espílula daqui, ó. Uma semana depois, tu tá com a bunda aqui, ó. Tu olhou aqui, virou o olho, tu vê teu cu. Maravilhosa. De filmes inéditos, né, temos o Torrica 2. Como é que Selminha volta aí, nessa continuação? Conta pra gente. Selminha volta agora, tipo assim... Ela, na verdade, a essência nunca vai mudar, né? De Selminha, que ela é aquela guerreira brasileira, buscando a justiça, a igualdade social. Essa alma dela tá muito presente no filme, mas ela volta um pouquinho deslumbrada, com o dinheiro, né? Que eu acho que é uma coisa que acontece muito com as pessoas. Aí Selminha tem que passar um período congelado, né? Assim, os bens dela, pra ela até ver quem tá falando a verdade. Então, assim, ela acaba perdendo, ficando sem o dinheiro, né? E ressignificando, né? Tipo, o que ela tem, perde. Então, acho que ela passa por esses momentos e acaba refletindo sobre a amizade, sobre a vida dela, sobre o que tem importância, e sobre o que não tem. Então, mas, assim, muito divertida. Um elenco incrível também. Evelyn Castro, Rafael Portugal. Obrigada! Vocês são todos Selminha! Eu sou tudo vocês! Nós somos todos... E tem também um outro filme inédito que é com o Marcos Magela, não é isso? Fala um pouquinho, qual é a história desse filme? No Salafrários. São dois irmãos que, tipo, se desencontram na vida e depois se reencontram e começam uma aventura juntas. Os dois estão sem grana e aí eles começam a dar calote aí pela vida, até que decidem montar um negócio juntos e aí viveram felizes para sempre. Oi! Não, pegando aqui essa máscara. Gente, se eu usar isso aqui, ó. Eu espanto todos os peixes do oceano. Eu acho que eu esvazio, cara. Saca a extinção! As coisas estão andando, né? E você trabalha muito e gosta muito, né? De fazer um monte de coisa. Eu já estava falando, eu sou muito fácil. Me chamam, eu vou trabalhar. Eu amo, sabe? Ainda mais que eu tenho esse tempo, né? Porque eu não tenho filho. Então, a minha vida é totalmente dedicada à minha carreira. Então, eu realmente sou 100% sugada por ele. Obrigada pela entrevista, pelo tempo. Obrigada a você. Amei. Foi muito legal conversar com você aqui. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, clica, clica. Clica, 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 clica.